O que você já ouviu falar de hotel para plantas? É o que você vai ver a seguir. E você já ouviu falar em hotel para árvores? Estranho, né? Em São Paulo, esse serviço especial para as plantas está virando moda. Você já deve ter ouvido alguém dizer, preciso deixar meu cachorro num hotel de animais, vou viajar? É comum, é comum. Mas e se a necessidade for outra? Tipo, preciso de um hotel para deixar a minha árvore? Existe isso. Você pode até achar estranho, curioso, o que for. O fato é que está aqui, um hotel de arvorezinhas, digamos. Caminhando nesse corredor, é como se eu estivesse dando uma voltinha no saguão do hotel Bonsai. Márcio Azevedo é o dono do negócio. É também gerente, camareiro, porteiro, garçom, mas principalmente o jardineiro. Olha que coisa mais linda isso. Está caidinho pela camélia, pela azaleia. Na real, ele anda se apaixonando pelos hóspedes. E acredite, as velhinhas são as mais fascinantes e valiosas. Essa aí que ele está rodeando agora é a Picos Panda. Ela tem mais ou menos 100 anos e vale uns 80 mil reais. Então, cuida bem dela, de todas, aliás. Põe etiqueta, dá banho e atenção, para elas voltarem sempre que o cliente precisar viajar. Normalmente, o hotel é cobrado uma diada de 2 reais por dia, já o hospital é 4 reais por dia que é cobrado. O Márcio é também o médico das plantas. Montou um hospital para recuperar a saúde das árvores doentinhas. Olha essa. Ela se debilitou, ficou fraca. Já está no hospitalzinho aqui, já tem 8 meses. Essa clientela está cada vez maior. Agora, na Páscoa, a gente internou cerca de 100 bonsaios. Tudo por conta do capricho e do tratamento... Tratamento VIP.